Uma brincadeira de mau gosto acabou com duas pessoas na delegacia. Tudo começou quando um homem usou um isqueiro em forma de revólver dentro de uma agência bancária de governador Valadares. Alguns clientes se assustaram e chamaram a PM. O caso foi registrado numa agência bancária que fica na rua Israel Pinheiro, próximo ao mercado municipal. Um homem e uma mulher foram detidos. Na delegacia, o casal disse à polícia que tudo não passou de uma brincadeira. Os policiais apreenderam um isqueiro em formato de revólver e um canivete. Brincando com a minha esposa e o segurança se confundiu com outro tipo de ação. Você estava brincando de quê? Não, eu brinquei com a minha esposa, abraçei ela com o isqueiro na mão, só que o isqueiro parece um revólver. Não se tratava de assalto. Apenas pelo relato das pessoas que estavam no local e dos envolvidos, havia pegado uma réplica de uma arma 38 e que era um isqueiro, e colocou nas costas da sua esposa e entrou para dentro do banco. A mulher confirmou a versão do marido. Então foi uma brincadeira de mau gosto, mas inocente. A gente não tinha intenção de assaltar ninguém, a gente não estava ali para causar dano a ninguém. Foi tudo, esse tumulto todo por uma brincadeira inocente dele.